A principal e mais grave consequência das quedas são as fraturas. O exemplo mais recente disso é o ex-presidente da República. José Sarney, que tem 85 anos, deu entrada neste hospital particular de São Luís justamente por conta de uma queda. Segundo informações da direção do hospital, ele fraturou o ombro direito e vai passar por um procedimento cirúrgico. O risco deste tipo de acidente pode ultrapassar 50% entre as pessoas acima de 85 anos. Na capital maranhense, a prevalência de quedas é superior à média nacional. Em São Luís, essa média é de 44%. Já a soma total do país inteiro é de 35%. Os dados são de uma pesquisa realizada pela FAPEMA. Com o passar do tempo, eles vão perdendo essa estrutura muscular deles, né? Mesmo fazendo fisioterapia, mesmo tendo esse acompanhamento de terapeutas, a gente já não tem a mesma elasticidade da pele. Os riscos de acidente não estão só nas ruas. Pelo contrário, 70% dos casos acontecem dentro de casa. É preciso ter muito cuidado. Tudo pode ser um obstáculo. Começar pelo piso, que deveria ser antiderrapante. Tapetes, objetos, mesas pequenas pelo meio da sala. Até os próprios animais de estimação causam um grande índice de queda em idosos. Qualquer coisa que fique pelo meio. Primeiro que ele já não tem mais a visão como uma pessoa normal. Qualquer coisa que fique pelo meio da sala.